Bom dia, bom dia a todos aqui presentes e quem está também do outro lado da tela. Sejam bem-vindos ao quarto encontro percussivo UFPE, que está aqui sediado na Universidade da Federal. Estamos na sala com o Cris, dentro do Centro de Convenções da UFPE. Hoje teremos o Masterclass com o professor Akin Sacramento e, à noite, o recital do Akin. Não deixem de assistir e também não deixem de dar o like em todas as atividades que estamos transmitindo, porque isso é importante para a repercussão do evento e a permanência do evento em sua plenitude. Gostaria, antes de iniciar, agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, ao Centro de Convenções, ao Departamento de Música, à Universidade do Estado da Califórnia, à Universidade da Carolina do Norte, Grisboro, ao Fulbright Brasil, a toda a equipe que aqui está produzindo todo dia a transmissão, como Zé Guilherme, Duda, aos meus estudantes Vinícius, Thierry, Wanderson, Marlon, Nanau, quer dizer, Edinaldo e, especialmente, ao Musicac, que está sobre a coordenação da professora Felícia Monteiro, que está transmitindo todo o evento. E agora eu queria passar para vocês e chamar, já está aqui presente, o grande prodígio aqui em Sacramento, para abrilhantar aqui o nosso evento. Muito obrigado. Seja bem-vindo aqui. Vi desse tamanhinho. Pior que é verdade. Vou pegar esse microfone aqui. Bom dia. Obrigado pela presença, gente. Obrigado pelo convite, Barreto. A gente... É sempre bom a gente voltar para os lugares que a gente se sente em casa. E Recife é um desses. Muito bom ver sempre novos alunos do Barreto. E a gente sempre fala que é uma sociedade. A gente é sócio, ele vai lá para Salvador, eu venho para cá. A gente sempre está em parcerias. Então, é sempre bom estar aqui. É sempre bom voltar para esse lugar. É sempre bom ver os rostos já conhecidos, os novos. É sempre bom ter essa conexão. Acho que a gente faz música porque a gente ama. A gente ama o que faz. A gente sabe que é difícil. Mas a gente ama o que faz. Então, a gente tenta fazer o melhor possível. Mas fazer o melhor possível o que a gente ama nos lugares que dão essa oportunidade para a gente é incrível. Fazer esse tipo de conexão que a gente está fazendo aqui hoje. E é única também, essa conexão. Se fosse daqui a um mês, ia ser uma coisa, hoje é outra. Então, aproveitemos o máximo possível. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre técnica de estudo, um pouco do que eu estou fazendo no meu doutorado, que é teatralidade na performance percussiva. e vou começar tocando, porque... começar o dia já nessa energia, vou terminar também tocando. Para já dar uma introduzida no que eu vou fazer mais tarde, às 19 horas. Espero vocês lá. Então, eu vou tocar. Uma música se chama Não Há de Ser Nada, de Valdir Azevedo, que é um dos trabalhos que eu faço, que é colocar o choro nesse instrumento que a gente ama, no vibrafone. Não Há de Ser Nada, de Valdir Azevedo. Não Há de Ser Nada, de Valdir Azevedo. Amém. 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 Eu vou falar um pouquinho sobre um pouco do trabalho que a gente faz lá em Salvador. Também vou chamar os meninos para tocarem um pouquinho. Esse trabalho de vibrafone faz parte de 20 anos de um trabalho de valorizar o chorinho e trabalhar o chorinho com os teclados. A gente faz muito isso lá até hoje. A gente acredita que o chorinho, que é uma música nossa, diretamente do Brasil, dentro da universidade, tem toda uma questão de valorizar o nosso dentro da universidade. O chorinho dá a oportunidade para você trabalhar a técnica de duas baquetas, dá a oportunidade de trabalhar a técnica de quatro baquetas, dá a oportunidade de você trabalhar arranjo, improvisação, harmonia, escala, musicalidade. Olha quanta coisa! Isso num estilo só, gente. A nossa música é muito rica. E a gente precisa valorizar o máximo possível. E aí a gente, às vezes, faz melodia na marimba, com outra pessoa acompanhando, vice-versa. A gente faz arranjo. E não só para chorinho. A gente pega músicas, principalmente da Bahia, Baiana System, por exemplo. A gente pega músicas do Nordeste, Sivuca, enfim. Porque a gente sabe o quão rico a nossa música é e a gente trabalha o que a gente tem que trabalhar dentro dela. Tem muita coisa de quatro baquetas, por exemplo, que a gente consegue trabalhar. Esse tipo de coisa, de arranjar para solo de vibrafone, é muito difícil. Porque a gente tem que separar a mão esquerda, por exemplo, do acompanhamento. É um contraponto. É o baixo. E, se você for perceber o chorinho, em específico, o chorinho, ele tem o violão. Acompanhando o violão de sete cordas, que é uma outra coisa. Ele pode ter o cavaquinho, pode ter um contraponto. Como é que a gente vai reproduzir isso no vibrafone? Num instrumento só, com quatro baquitas. Não com dez dedos. Como o pianista, por exemplo. Isso parte de uma pesquisa que a gente vem fazendo. Existem vibrafonistas aqui no Brasil, que estão trabalhando o vibrafone. Para vocês terem ideia, o vibrafone, a primeira vez que apareceu no Brasil, foi em 1936. Olha quanto tempo já se passaram, quase 90 anos. O vibrafone não é um instrumento conhecido. É um instrumento que a gente tem na universidade, tem sido compartilhado bastante, mas ele não é amplamente conhecido. Mas ele tem quase 90 anos no nosso país. Ele foi trabalhado a partir do choro, desde 1930 e poucos, 1940. Então, a gente vem fazendo uma pesquisa, inclusive escrevendo artigos, propondo formas de acompanhar certos estilos de música brasileira no vibrafone. Então, a gente escreveu um artigo propondo acompanhamento de chachado, por exemplo. De baião, de forró. Então, quais são as características específicas de cada uma? De cada gênero? E o que cada um tem de diferente? Quais são as características específicas que diferenciam umas às outras? Mas o que ligam os ritmos nordestinos? E a gente chegou na ideia do trezilho. Nesses ritmos é a ideia dos três ritmos, que são quase regulares. Que é o tá, 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 tá. Que se a gente for pegar nos ritmos nordestinos e brasileiros, essa célula está em muitos gêneros, muitos estilos musicais. Como diferenciar, por exemplo, o baião? Normalmente a gente usa quatro paquetas, mas, por exemplo, o baião, que é, por exemplo, o primeiro grave é abafado, o segundo não e ainda tem um bacalhau. Então, como fazer isso no vibrafone? Com o primeiro grave, abafado, o bacalhau. A gente vem propondo isso, por exemplo. O uso do pedal, por exemplo. O uso de uma nota mais grave para o grave que é solto, por exemplo. O forró, que é o primeiro solto. E o chachado, que é o terceiro solto. Então, de que forma a gente coloca aqui no vibrafone, que não é um instrumento idiomático nesses estilos, mas de que forma a gente consegue colocar, propor, respeitando as características desses estilos. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo de entrevista, de procurar métodos, procurar gravações importantes, para a gente sacar as características de cada instrumento e tentar propor para esse instrumento, ou seja, para a marimba, justamente com essa ideia de valorizar, dentro da universidade, cada vez mais o que é nosso. O que a gente tem, que é muito rico. E o que eu acabei de tocar faz parte desse trabalho. Que é um dos trabalhos. O que eu estou fazendo agora no doutorado, que não tem nada a ver com esse tipo de trabalho, é sobre teatralidade na performance percussiva. O que seria isso? É teatro? Não. Mas é como utilizar o conceito de teatralidade, que é um conceito amplo, no que a gente faz aqui, artisticamente. De que forma a gente pode inserir um conceito que já está no nosso corpo, mas não de forma consciente? De que forma a gente vai conscientizar o uso do nosso corpo quando a gente está atrás do instrumento? Ou a gente vai usar o instrumento como um escudo e aqui a gente vai ficar atrás do instrumento, com vergonha? De que forma a gente pode trabalhar esse tipo de coisa? Que eu acho que é muito bem trabalhado em outros estilos, por exemplo. Se a gente for para bem longe daqui, que é Beyoncé. De que forma cada passo, cada coreografia, cada coisa, cada pedacinho do espetáculo é pensado? E de que forma a gente faz um trabalho de pensar em cada passo do nosso espetáculo? Ao invés de pensar em... Não, vamos fazer um concerto. Vamos fazer um espetáculo? Vamos pensar em toda uma ideia de cenário, vamos pensar... Não um cenário no sentido de colocar coisas, mas um cenário de cor, de colocar bancos, de pensar qual é a ideia do seu espetáculo, qual é a ideia do repertório, o que você quer passar com isso? Uma ideia muito mais artística do que... A gente sai desse lugar de estudante também, para pensar num lugar do performer, do artista. Então, tem toda uma pesquisa que eu tenho feito nesses dois últimos anos, durante a pandemia, inclusive, de procurar como inserir essa ideia de teatralidade no que a gente faz. e aí eu queria trazer os meninos para tocar e aí, aos poucos, ir pensando nisso, de que forma a gente pode trabalhar... de que forma a gente pode trabalhar essa teatralidade. Quem vai ser a primeira cobaia? Palmas para ele, gente. Palmas. Palmas para ele, gente. Palmas. Palmas. Ele vai tocar Yellow After the Rain, que para a gente estar... É uma peça que a gente vê desde o início, é uma peça que eu tenho 15 anos ouvindo. Então, de que forma a gente vai ouvir Yellow After the Rain tocada por ele? De que forma a gente vai fechar o olho e vai pensar... Nossa, é ele tocando, não é outra pessoa. Ainda tem isso, né? Tem a ideia do ver, que é a teatralidade, mas tem a ideia de ouvir e falar... Nossa, é aquela pessoa. Porque quando a gente ouve alguém cantando, isso é muito mais claro, né? A voz da pessoa. E quando a gente está tocando na marimba, como é que a gente diferencia um do outro? Né? O Nés. O Nés. O Nés. O Nés. O Nés. Amém. 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 Eu acho que essa obra é usada quando a gente está começando a trabalhar quatro baquetes porque ela tem várias questões técnicas, ela tem as rotações, ela tem rolo, toque paralelo, dividir melodia, acompanhamento, dinâmica, ela tem muita coisa para a gente trabalhar. Eu acho que a primeira coisa é o que você quer passar com essa obra? Qual a ideia dessa obra? Yellow After the Rain, é o que é? É o amarelo depois da chuva. O que tem a ver o título com a música? De que forma esse título te faz, na sua cabeça, contar uma história do começo até o fim? E de que forma você vai passar isso na sua execução? Eu acho que o trabalho do instrumento, ele precisa vir depois de qualquer outra pesquisa que você consiga fazer, de qualquer outro trabalho que você consiga fazer antes. Por exemplo, tem muito a ver com o mestrado, que eu escrevi um guia de estudo eficiente para a percussionista. O chegar no instrumento era a última coisa, porque antes disso você precisa sofejar o ritmo, sofejar a melodia. Se tem quatro notas, qual a melodia? É a que está mais aguda? É a que está mais grave? É a que a gente precisa destacar? Quem é o compositor? Em que época ele escreveu a música? O que ele queria dizer com essa música? Ouvir também outras gravações? Sem querer copiá-las, que é importante. E esse trabalho precisa ser feito antes de chegar no instrumento, para a gente ter certeza dos detalhes da música, antes de a gente passar para o músculo dos braços, para a gente passar para o corpo, a gente precisa ter ela na música. Ou seja, eu encontrei alguns métodos, inclusive, falando sobre decorar a música sem chegar no instrumento. Então, tinha professores que, por exemplo, davam a pastura, chega amanhã decorada. Extremos, não é? No outro dia, o aluno chegava com a pastura decorada sem nem tocar. E como é possível isso? Porque a gente tem vários tipos de memorizações. A gente tem a memória visual, a gente tem a memória auditiva, a gente tem a memória muscular também, memória fotográfica, então, tem gente que toca lembrando da partitura, exatamente. Tem gente que toca lembrando da sonoridade, tem gente que toca lembrando dos movimentos, exato. Então, de que forma a gente pode unir essas informações para a gente ter o máximo de segurança na hora de tocar? A partir disso, quando a gente tem segurança de tocar, a gente consegue trabalhar outras coisas. Que é a parte de amadurecer a performance, de você dar uma personalidade à performance. Porque, primeiro, a gente aprende a música, e a gente precisa tocar a música exatamente como ela é, e depois a gente dá a personalidade. E aí, algumas coisas que a gente pode trabalhar, além de você depois ir para o resto da música, estudar o resto da música. Eu acho que algumas coisas de movimento, algumas coisas de voicing da baqueta. Eu trabalho bastante com os alunos lá, que é fazer as quatro baquetas. E agora eu quero a quarta mais alta. A terceira. E vice-versa, a segunda. Baqueta 1. Porque a gente sempre precisa, sempre quando tem quatro notas, três notas, duas notas, principalmente nesse repertório mais tradicional e, às vezes, muito mais tonal, a gente precisa saber como percorrer esse caminho. E essa música é uma música que dá para trabalhar bastante. Vamos fazer do início? Aí, agora, eu vou pedir que, antes de você começar, é um três por quatro. Não é isso? Eu quero pedir que você me dê uma respiração, para, antes de você começar, eu entender o seu andamento. e usar o corpo para isso. Mais um. Qual é o andamento aí? Qual o andamento aí? Vai lá. Uma respiração nesse andamento. Vai lá. Legal. Você me deu uma respiração, que é três por quatro. E o ritmo, para quem escuta pela primeira vez, acha que é o andamento. que é... E não é. É um três por quatro, você faz um dois, né? Dentro do três. E eu acho que a gente precisa deixar tudo muito claro. Você me dando essa respiração, para mim já fica muito mais claro que não está em dois. Um, tam, tam. Está em três. Tam, 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 tam. Então, isso para mim já me dá a informação dos primeiros compassos. Eu já não começo a escutar você tocando no escuro. Então, é uma coisa de se pensar quais informações a gente pode deixar explícitas. Existem informações que a gente pode deixar implícito. Coisa que a gente não precisa deixar tão claro. Mas o máximo que a gente puder deixar claro, porque... Pensa, a gente já não toca com letra, por exemplo. Então, uma música dessa, ela pode soar. E a gente começa a chorar. Boa, pode soar. E nem é questão de andamento. Nem é questão de andamento. Então, olha como isso é tão... É aberto, né? Muito aberto. Então, a gente precisa deixar o máximo claro possível todas as informações que a gente quer... Que a gente quer passar. E, às vezes, as informações que a gente quer passar nem chegam no público da forma que a gente quer passar. E está tudo bem. Porque arte, em geral, é isso. A pessoa que está na plateia, que está escutando, que está vendo, que está admirando, que está ali sendo espectadora, ela não precisa receber tudo mastigado. Mas, quanto mais a gente puder deixar claro as nossas intenções ali, melhor. Então, vamos mais uma com a respiração. E segue. Mais uma. A sua subida de mão já me dá a ideia de que o andamento é esse. Pão, 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 pão. E não é. Pão, pão, pão. Aí é a ideia do voice, né? A ideia da melodia e do acompanhamento, que a gente tem que deixar muito claro. Qual é o fraseado aí do... Qual é a melodia? Toca a melodia para a gente. Agora pensa que essa melodia tem um acompanhamento. É uma guitarra que está tocando, é um piano que está tocando no acompanhamento. Essa é a ideia, né? A melodia está um pouco mais... do acompanhamento, né? Mas o acompanhamento precisa ir atrás da melodia. Então, se a melodia... Existem algumas folhas, por exemplo, a gente pode tocar tudo igual. Ou a gente pode tentar colocar uma musicalidade, um fraseado, né? Do acompanhamento mais um... Do acompanhamento mais um... Do acompanhamento mais um... que a melodia e do acompanhamento é... Inclusive nos toques paralelos... A kaqueta com a melodia, ela está subindo mais. Né? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar sempre. Em todo lugar. É a mesma coisa que quando vem a melodia, a melodia continua sendo, agora está complementado. E aí, a ideia é que vamos nós falar a melodia. Então, a gente precisa trabalhar muito claro essas coisas, porque isso não fica claro para a gente, não está claro para quem está assistindo. Vamos seguir, do começo para seguir, pensando no acompanhamento menos. A respiração. Tá, agora vamos fazer novamente um conda crescendo. E a primeira nota da melodia, que já é com acompanhamento, ela não pode soar flã. O acompanhamento é juntinho. A primeira nota da melodia. Aí, ao contrário, para treinar a melodia na esquerda. Onde é a melodia aí? E a gente precisa ouvir isso. Tá, chegamos nessa parte. Mais um. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, um, dois. Mais um. Mais um. Isso, de novo, é uma sessão com rolo, mas ela continua com o mesmo andamento. Mas quem está assistindo perde total, a fluidez, não é? Você muda o andamento, fica menos restrito no andamento, perde a fluidez da obra. Pode ser? Mais um. No rolo tem crescendo também. Porque ele vai para mais agudo, faz um pouquinho mais. Um, dois, três, quatro. Isso. Vamos crescendo aí. Mais uma. Cresce, cresce. Volta para os ruas. Ok. Ok. Tem uma outra coisa que a gente tem quatro novas. A gente consegue fazer mudanças de gulho sem parar o outro. E aí E aí E aí Para a gente chegar em algum lugar, para terminar comigo, não é? A ideia de um pouquinho desse crescente, dessa chegada, isso também tem que ser pensado. Mais uma, para seguir. Mais uma no andamento. Isso precisa estar muito claro na sua cabeça, quais são os ritmos. E as notas também, né? Da melodia, aí também tem outra... Isso já está muito claro. A melodia... Isso também precisa estar claro para você, que isso é melodia, para ficar claro para a gente. De novo, é o estudo dos rulos, né? Da gente conseguir ligar... E é o estudo de pegar o metrônomo... E fazer, tacataca, 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 depois... E aí tem coisa de ir trabalhando isso, né? De tornar fluido sem parecer um ritmo, tacataca, tacataca, mas parecia um rulo, mas ligado um com o outro. Existem obras que trabalham esse tipo de trabalho, mas vamos nessa. Faz mais uma no mesmo lugar, para seguir. Tchau, 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 tchau. A gente chegou no trecho, na transição, né? É, no trecho da chuva, como preferir. O trecho... Isso precisa estar... É uma das partes mais complicadas da música, assim, né? Ela trabalha movimentos consecutivos, né? A gente trabalha bastante um, três, dois, quatro, um, dois, três, quatro, que são as ordens das baquetas, né? E esse aqui, eu acho que ela trabalha um, três, e dois, quatro. Exato. E... Ok, trabalha as quatro baquetas, mas qual das baquetas faz melodia? Perfeito. Pode imaginar como você achar que a narrativa pode funcionar para você. Como começa a música, de que forma a música vai se desenvolvendo até ela acabar, né? Mas ela precisa vir do... Aí desce para o piano e sobe para a mesa forte. A gente precisa ouvir isso muito bem definido. Podemos ir do... Mesa forte. Isso precisa estar bem, bem... Mais uma? Mesa forte. 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 Ok, tem algumas notinhas que você está dando a mais, depois você dá uma olhadinha, porque... Tem algumas notas que você está dando a mais, algumas voltas que você está dando a menos também. Dá uma olhadinha na pastura, porque você fica bem fixado no seu YouTube. E a gente precisa ouvir, de fato, que é uma das partes mais fortes. Além disso, a gente precisa ouvir e entender o que é essa música, o que é essa parte, porque ela está querendo, porque senão fica um monte de nota também, fica tudo muito indefinido. Podemos mais uma? Vamos mais lento? Toga, 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 toga. Toga, 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 t Imagina. Beleza. É uma coisa importante a gente dar uma olhada, porque esse instrumento é gigante, né? A marinha é gigante, dependendo do tamanho da tétala aqui, mas ainda a gente não consegue muitas vezes fazer as duas notas extremas, dependendo do tamanho, mas uma coisa que a gente tem que pensar é como se movimentar esse instrumento, principalmente a marinha. Imagina toda vez que eu for subir, eu passo um passo para trás e um passo para trás. Imagina essa balsa, a música inteira, você usando mais energia do que você precisa. Estou exagerando, mas será que a gente precisa disso ou será que a gente pode colocar as duas pernas um pouco mais abertas. Do que a gente se movimentar, a ideia do que a gente se movimentar, quanto a gente precisa, e não mais do que isso. E saber justificar também, né? Por que a gente está se movimentando assim? Você tem ideia? Vamos tentar agora, sem se movimentar. Abre um pouquinho a perna. Isso. Abre um pouquinho. 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 Para mim é outra coisa. Para mim é outra coisa. E a gente consegue entender os nossos movimentos, por que a gente se movimenta para cá, para lá, por que a gente desce dessa forma e não dessa. Cada coisinha a gente precisa pensar. Eu sempre vou para essa ideia de Beyoncé, a cada movimento que ela faz, ela pensa. A gente precisa trazer essa ideia para o nosso universo também. De pensar em cada coisinha, ou levantar a baqueta. Não é também pensar em teatro, a gente não vai fazer teatro. Se for a proposta, a ideia é a gente se conscientizar com o que está compondo toda a nossa performance. Então, de que forma respirar vai influenciar? De que forma isso vai chegar na plateia? De que forma levantar da baqueta? De que forma o nosso corpo está imposto no instrumento? Não pensar o instrumento como escudo, mas pensar o seu corpo como parte do instrumento. Vamos seguir daí? Essa é a última parte que você tocou? Então, vamos fazer agora mais uma do começo, vendo as coisas que a gente trabalhou. Tenta lembrar para finalizar. Você consegue mais uma água para mim, Barreto? Vai lá. Mais uma. Eu não sei se vocês perceberam, mas a mão esquerda sobe mais do que a direita aqui. E é o contrário que a gente está procurando. Cuidado com o flan. Aí. 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 Amém. 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 Depois dá uma olhadinha na pastura para ver quantas vezes se repete, ver o andamento, também dá uma ouvida, pensar nessa narrativa assim da obra, como começa, como termina, tem a ideia de tempestade, não tem, tem a ideia de chuva, não tem, tem a ideia do clarear dos céus, não tem. Pensa nessa narrativa e depois me fala lá. Olha, eu pensei de começar pensando dessa forma e desenvolvendo, depois me fala lá que eu estou curioso para saber. Viu? Valeu, gente. Além disso, eu sempre, principalmente com os alunos, primeiro, segundo, terceiro semestre, eu começo as aulas sempre trabalhando técnica. Então, talvez, dá uma trabalhada toda vez que você for estudar essa música, trabalhar toque paralelo, as quatro juntas, fazer a quarta melodia, a terceira melodia, a segunda melodia, a primeira, trabalhar ritmos com isso, que você vai criando resistência também. Eu vou trabalhando, principalmente, tercina, que é mais complicado no início, quintina, depois septina, isso no começo da aula, uns 10, 15 minutos da aula. Então, é interessante você, quando for aquecer, quando for estudar a obra, você já vir com essa ideia do estudo técnico sempre antes. Não precisa ser muito tempo, mas que tenha regularidade, que seja um pouquinho de todos os dias, 5, 10, 15 minutos. É melhor do que duas horas num dia e, daqui a uma semana, você pega de novo, mais duas horas. Você não cria resistência. Como a gente está tentando aprender uma nova língua, a gente faz duas horas de aula, mas a gente só vê outra aula na outra semana. A gente não tem como habituar o corpo, acostumar o corpo àquilo que é novo. É a mesma ideia do bebê, quando vai começar a andar. Ele começa a engatinhar, ele vai aos poucos e ele não para depois disso. Ah, vou engatinhar hoje. Vai engatinhar daqui a uma semana. Não, é um processo que é de insistência até. Para criar isso no corpo. Muito bom. Vamos com Wanda, Frogs, que é uma outra obra do repertório, super conhecida. Vai tocar lendo de cor? Aí, ele não vai nem tocar ainda, mas eu já vou começar a falar. Já vou começar a falar pela altura da estande. Vamos ver. Você que está aí na frente. O que você está enxergando daí? Imagina você aí, vou de novo trazer Beyoncé, porque... Imagina você ir para um show de Beyoncé e tem uma luz gigante na frente dela, que não deixa você ver ela. Você sai de casa, apaga o show, pega uma fila, para chegar no show e não ver a artista? Eu também não estou vendo você aí, não. É... Deixa mais baixinho, no limite aí do que você não consegue ver, você deixa. Porque essa é a ideia. Às vezes, a gente se esconde atrás do instrumento, também se esconde atrás da estante. Dá para ver aí? Porque é outra. A gente não está com a pastura aqui, porque a gente não sabe a música. A gente tem uma segurança na pastura. Porque a gente não vai tocar um solo, porque... que a gente precise da pastura, porque... Nossa, eu nunca li essa parte e eu preciso. É uma segurança. Nossa, só se você for muito, vai ler pela primeira vez agora, aí você precisa... Mas não, é uma segurança. Estou errado? Então, você não precisa dela... tão alto, tão perto e... Está enxergando melhor aí? Tímpano, por exemplo. Quando eu vou tocar tímpano, eu vejo muita gente colocando os quatro tímpanos e a estante bem em cima do tímpano. Isso é uma coisa que a gente tem... Pelo menos eu tento acostumar lá da gente trabalhar as estantes o máximo planas possíveis, horizontais. Caixa, mesma coisa. A caixa está aqui, a estante está um pouco abaixo da caixa, mas horizontal. Por quê? Porque o instrumento é a caixa e não é a estante. A pessoa tem que ver o instrumento totalmente e você totalmente. Então... Vamos nessa. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Amém. 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 Bem, a gente conhece a música, mas faz a última parte que você acabou de tocar e faz para alguém que não conhece essa música, que não sabe que você não foi até o final. Faz os últimos compassos. DEMINUÉ? Tá, faz a descida mas com cara de final. Quem está assistindo não precisa saber Se a gente está tocando a música inteira Não precisa saber se a gente está tocando errado Se está tocando certo O importante é que a gente está passando para a plateia Então, existem algumas coisas Que a gente vai trabalhar agora, mas Qual é o andamento da música? Ok, mostra para mim qual é o andamento Canta para mim o andamento Você está fazendo assim? Então, canta como é que você está fazendo Ok, então vamos pensar É um vivace nesse andamento E eu preciso saber desse andamento antes de você começar Então, faz junto com a respiração, o corpo Com mais certeza Ok Pensa O nome da música é Frogs O que é Frog? Tá Quando você imagina uma coisa que é Vai pulando de um lugar para o outro É o sapo E é exatamente esse começo aí O sapo, quando você olha Ele é super leve Quando ele vai pulando E a música é inteiramente leveza Então, quando você começa no primeiro compasso Já no movimento que você faz E você demora para chegar Já não está tão leve Então, a gente tem que pensar nisso A música se chama Frogs A música tem a ver com leveza Tem a ver com sapo Tal, 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 tal De que forma a gente vai trazer isso Para a música, obviamente Mas para o nosso corpo também Nessa tem uma passagem que é A gente vai fazer A gente precisa pensar nisso A gente precisa ter isso consciente Tenta fazer isso mais fluido Esse movimento aí agora Abre um pouquinho mais a perna E faz isso aqui Isso de mudar o peso da perna O que é que você está fazendo Nessa agitação? O que é que você está usando Nessa manulação? Vamos ver Tá Tenta a outra Para ver se Essa manulação Essa manulação Pelo menos ela te dá A última baqueta Ela é da mão esquerda Então você pode ter essa leveza De trazer a outra baqueta para cá Né? Então vamos tentar Mas agora com leveza A mesma coisa Agora sem tocar Agora sem tocar E com mais leveza Imagina que você está no balé Sem tocar Sem tocar Sem tocar Agora sem pensar em nota E sem reproduzir a música Mas só fazendo o movimento Sem tocar as notas Sem pensar nas notas Faz só o movimento Daqui para lá Ainda pode ser mais fluido Do que isso É Em outras partes da música Por exemplo Você faz bastante isso aqui Na marimba Como é um instrumento grande Imagina se a gente está tocando aqui Precisa vir para cá Precisa vir para cá Precisa vir para cá Precisa vir para cá A gente já correu uma maratona Foram seis passos Para chegar do outro lado da marimba E a gente não precisa disso Daqui No mesmo lugar A gente pode ir E voltar É muito menos movimento A gente gasta menos energia E tem menos essa sensação de Vamos seguir Que a gente vai chegar nessa parte Tocando Do começo Pensa na leveza Saps Tá Mais uma Agora forte Primeiro compasso forte Tá Forte Isso É muito melhor É muito melhor o forte E o piano A gente precisa dessa diferença Agora quando chega Sem o A A A cisura Diretão Olha lá Daí direto Terceiro compasso É Isso Faz sem apogiatura Agora Vindo de lá É Fluido É Até sem apogiatura Não está fluido Com apogiatura Para ver se facilita Agora É Precisa dessa A fluidez Imagina Sapos Não tem Não tem Outra Outra interpretação São sapos São Seres pulantes Seres Cadê ele? Vai mais uma Você consegue perceber, né? Está pesando E está A gente precisa de fluidez É Alguma coisa Mas vamos seguir daí Aí de novo A gente tem Forte com acento A melodia E a gente tem Essa falta Da chegada Vai Bala de novo Mais uma É Vai mais uma daqui Bonito Segue Também precisa ser fluido Tendo 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 Obrigado. Ainda aí, eu acho que você pode se movimentar menos, assim, de... Se precisar se movimentar um pouquinho... Sem andar muito... Toma cuidado com isso. Pode ser? E com o acento, cuidado para a gente não perder esse acento, depois, principalmente aqui nessa parte... Esses tenutos aqui, a gente precisa ouvir, faz parte da melodia. Olha lá. Mais uma, mais uma, mais uma daqui. Tá, fortíssimo, fortíssimo. As duas mãos, mas essa aqui é a melodia Fortíssimo, piano Essas nuances a gente precisa ter muito claro O que é fortíssimo, o que é forte, o que é mesoforte Qual é o seu fortíssimo Dá uma nota só, qualquer nota Mas toca o mesoforte Qual é o forte? Qual é o forte? Qual é o mesoforte? Mesopiano Mesoforte de novo Já está mudando Fortíssimo 3F Agora tenta fazer um 3F Você leva o braço inteiro e volta Qual é a nota? Toca e sobe Movimento contínuo Eu já ouvi bem mais agora Mas faz um 3F Está chegando mais para mim Então A movimentação faz muita diferença Tem movimento contínuo, movimento para baixo Tem instrumento que soa de uma forma Com o movimento Que soa de outra com outro movimento E isso ajuda muito Está muito aliado às dinâmicas Tá? Segue daí 1, 2, 3F 1, 2, 3F A CIDADE NO BRASIL 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 Antes eu preciso escutar, eu preciso saber, não, isso aqui é igual. Ele só está colocando de outra forma. Ainda pode ser mais destacado, mais bonitinho. Legenda por Sônia Ruberti 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 Isso que está claro Tá? Segue, qual a próxima sessão? Ó É, lembra das movimentações? As pernas Começa mais pra cá Começa mais pra cá e Faz um movimento aqui, ó Eu acho, inclusive ficou mais fluido A gente precisa ficar fluido Quanto mais movimento Menos fluido a gente consegue ficar Tá? Então pensa nisso Da movimentação A gente não precisa de muitos passos Pra chegar do outro lado Dá uma pensada nisso Tá bom? Alguma dúvida? Vai lá Tá? Os acentos estão aqui Isso precisa estar claro Mais um Aí tem que ser fluido É Crescendo e fluido Crescendo Crescendo e concentro Mais um Você percebe que para? Você percebe que para? Os próximos passos Os próximos passos O que é o ápice da música O que é o ápice da música Porque provavelmente isso aqui é o ápice da música Fortíssimo Tem um crescendo aqui Que é para mais de fortíssimo Para crescer de novo Fortíssimo Vai, volta E termina Então aqui Então aqui é onde chega o ápice da peça A gente precisa Chegar lá de alguma forma A gente não vai chegar no topo da escada Se a gente não subir os degraus Entendeu? E aí a questão do tenuto É É importante a gente ter bem claro O que é o nosso tenuto O que é o acento O acento é uma coisa O tenuto é outra E a gente precisa experimentar A gente faz o tenuto assim E o acento assim A gente precisa ter isso definido Porque para mim vai ser diferente Para o professor Barreto vai ser diferente Para vocês Então a gente precisa entender Qual a diferença O acento é um acento É uma articulação E o tenuto é um pouco mais pesado Para mim ele soa assim Agora a gente precisa experimentar Para saber como isso funciona dentro da música Porque para cada música pode ser um pouco diferente Qual a sua definição A definição funciona melhor para você De que forma você pode fazer esses tenutos diferentes Os acentos aqui Onde aparecem os acentos Os acentos aparecem nos agudos Os tenutos aparecem mais aqui Nas melodias E o agudo De que forma você diferencia isso Né? Dá uma pensada Tá bom? Tudo bem Quer pegar a pastitura Quiserem anotar Para não esquecer Sempre bom Eu gosto de pastitura que é colorida Cheio de coisa de anotação Que horas são aí Barreto? 11 horas Tocar uma música Para a gente fechar Seguindo essa ideia Do fazer música brasileira No brafone Vou tocar um arranjo De um amigo meu chamado Alisson Amador Que é uma música que talvez vocês conheçam Que é lindíssima Vou nem falar o nome Quem sou o Bé Que é uma música que talvez vocês conheçam Que é uma música que talvez vocês conheçam Que é uma música que talvez vocês conheçam Amém. 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 Obrigado, obrigado, gente. E a noite tem mais, não é não, Barreto? Sim. Obrigado pela presença, obrigado aos meninos que tocaram. Mais uma vez, agradecido ao grande e mais jovem sócio dos festivais de percussão na região Nordeste, aqui em Sacramento. A gente conhece a Akin desde pequenininho, desde 1995, quando a Akin já era o fera na percussão aí, como pequeno. Gente, gostaria mais uma vez de agradecer a Akin. Hoje à noite a gente tem um recital com ele aqui. Sempre é fantástico, sempre inovador, mas não vai ter jogo de luz, não. Porque a última vez que tivemos, um colega nosso botou uma luz para ele. Mas são detalhes pequenos. Bem, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos aqui de manhã, dos presentes aqui, os presentes online. Agradecer mais uma vez a todos que fazem a equipe, a universidade, como sempre, pelo apoio, o departamento de música, as universidades da Carolina do Norte e da Califórnia, o Musicac, que está transmitindo todo esse nosso evento. A programação continua com o Masterclass amanhã com Eric Willi, pela manhã, e no sábado encerramos com o grupo de percussão do festival. Gostaria de agradecer a todos e, mais uma vez, desejar a todos um bom almoço e até de noite, se Deus quiser. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.